Bom dia, Igreja! Estás querido na Sua Palavra que aqueles que estão plantados na Casa do Senhor eles dão muito fruto. Amém? E nesta manhã nós somos como estas pessoas que estão plantadas na Casa do Senhor e nós podemos ter a certeza que nós damos um fruto e um fruto que permanece. Amém? É tão bom estarmos juntos para agradecer ao nosso Deus tudo aquilo que Ele tem feito por nós e tudo aquilo que Ele irá fazer. Amém? Os seus planos para nós são planos de bem e não de mal. São planos para nos dar esperança e futuro. Amém? Por isso, nesta manhã vamos deixar tudo aquilo que nos possa estar a preocupar, vamos deixar isso de lado e ter a certeza que os seus planos para a nossa vida são planos bons. Amém? Vamos louvá-lo e adorá-lo com todas as nossas forças. Amém? 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 Amo para meus lábios É como a vida melódica É água viva sobre mim Andam mortos a pecar Eu quero saber sobre ele Deixar de novo eu quero Sim, eu quero Leva-me para o rio Quero viver pra ti Eu quero Sim, eu quero O teu fernão É doce ao meu bem É como a vida melódica É água viva sobre mim Não vou abusar da graça Deus precisa de eu nascer É aquele que o verdadeiro O meu bem me leva a olhar Não vou abusar da graça Deus precisa de eu nascer É aquilo que o verdadeiro O meu bem me leva a olhar Não vou abusar da graça Deus precisa de eu nascer É aquilo que o verdadeiro O meu bem me leva a olhar Não vou abusar da graça Deus precisa de eu nascer É aquilo que o verdadeiro O meu bem me leva a olhar O teu perdão É doce ao meu bem 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 É água viva sobre mim 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 Oh, obrigada, Senhor. Não vou abusar da graça, Deus preciso dela sempre. É aquilo que verdadeiramente me leva a morar. Não vou abusar da graça, Deus preciso dela sempre. É aquilo que verdadeiramente me leva a morar. Não vou abusar da graça, Deus preciso dela sempre. É aquilo que verdadeiramente me leva a morar. Não vou abusar da graça, Deus preciso dela sempre. É aquilo que verdadeiramente me leva a morar. 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 É aquela graça. É o que verdadeiramente me leva a mim. É a água viva sobre mim. Te agradecemos, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Sim, Senhor, te agradecemos pelo teu perdão Obrigada pela tua redenção Nós não a tomamos como garantida Ou de uma forma leviana Nós te agradecemos pela vida que colocaste em nós Nós te agradecemos porque tu nos redimiste Porque tu colocaste em nós a tua vida eterna Obrigada, Senhor Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a própria vida pelos seus amigos Vós sois meus amigos Se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo de servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Antes tenho-vos chamado amigos Pois tudo o que eu vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer Não foste vós que me escolheste Mas fui eu que vos escolhi E vos designei para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo o que em meu nome pedirdes Ó Pai Ele vos conceda Deus da glória 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 Salve-me a mim Eu sou a mim de Deus Eu sou a mim de Deus Eu sou a mim de Deus Salve-me a mim Eu sou a mim de Deus Eu sou a mim de Deus Eu sou a mim de Deus Salve-me a mim Nos tempos em que nós vivemos hoje Muitas vezes as pessoas usam decunhas Para poder chegar a um certo lugar Ah, eu sou a mim desta pessoa E esta pessoa vai e fala em meu nome Nesta manhã nós não precisamos de cunhas O nosso Deus é a nossa cunha Nós somos amigos do nosso Deus O Criador dos céus e da terra Aquele que nos criou Ele nos chama de amigos É Ele que nos dá o seu favor É Ele que coroa o nosso ano com a sua bondade Ele é o nosso amigo Ele não nos chama apenas de criação Mas Ele nos chama de amigos Nós somos amigos do Deus eterno Aquele que era, que é e que voltará Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é o nosso amigo Amém? Se eu sou o rei Deus da glória Chamas-me a mim Deus da glória Chamas-me a mim O que é o mesmo ontem, hoje e eternamente O que é o mesmo ontem, hoje e eternamente O que é o mesmo ontem, hoje e eternamente Amém O que é o mesmo ontem, hoje e eternamente Amém 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 Amém. 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 O nosso Deus é bom. Amém. 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 Tão bom nesta manhã podermos estar na sua presença, desfrutar de tudo aquilo que ele tem preparado para nós e saber que ele é o nosso amigo, que ele é por nós e não contra nós.